Eu comprei uma coisa. Que coisa, meu bem. Meu bem, você só tá, né, comprando. Coisa legal. É só coisa legal. Você também só compra coisa legal. Mas hoje é uma coisa muito divertida. Jú, você vai gostar. Eu comprei uma máquina que faz fumaça. Sério? Sério. Você lembra do gelo seco que a gente colocava na água, você ia aquela fumacinha legal? Lembro. O que é que tem? Essa máquina faz? Faz o que? Gelo seco? É. Não. Isso aqui é muito mais legal. Essa máquina faz a fumaça sem precisar de gelo seco. Você acredita? Sério? Sério? Mentira, cadê? Então, você chegou e você nem viu. Ela tá bem aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o biquinho, ó. Que é onde sai a fumaça, tá vendo? Você olhou pra ela aqui no chão, embaixo do meu notebook. Você achou que era o quê? Fazia parte do meu notebook? Sei lá. Sabe aquele negocinho que às vezes fica em termo de computador? Ah, essa fonte. Isso, acho que é isso. Essa fonte tá um pouco diferente, né? Tá assim, um pouquinho alterada. Mas enfim, isso não é uma fonte, meu bem. Isso é simplesmente uma máquina de fumaça. Eu não testei ainda, mas provavelmente ela solta uma fumaça, galera, que fica assim no chão, igual o gelo seco, sabe? Fica assim, acumulada no chão, aquela fumaça branca, espessa, entendeu? Sério? Vamos testar? Calma, meu bem, calma, calma. Você tá ansiosa, calma. Antes... Galera, vocês já deixaram o like? Você vê que o vídeo nem começou ainda, né? Mas deixa o like aqui de uma vez, porque eu sei que vocês esquecem no final e o vídeo vai ser muito legal, entendeu? Porque agora eu tô com essa fumaça artificial e agora eu vou deixar o chão no meu quarto todo cheio de fumaça. Igual de gelo seco, só que sem usar o gelo seco. Eu vou só mudar o ângulo da câmera pro ângulo ficar um pouco mais aberto. Pera aí. Pronto, acho que agora melhorou. Agora vocês tão vendo um pouquinho mais. Eu espero, né? Enfim, vamos então, amor, testar essa super máquina de fumaça. Eu já liguei ela ali na tomada. Eu coloquei ela aqui no chão, vou deixar ela virada pra lá, ó. Porque aí vai soltar toda a fumaça pelo chão assim, entendeu? Você sabe como que liga, como isso funciona? Ó, eu só liguei na tomada e apertei esse botão que agora tá aceso aqui, tá vendo? Tava no off, eu coloquei no on. Porque off é desligado e on é ligado. Então tá com defeito, já era pra tá saindo fumaça. Não, meu bem, calma. É assim, ó. Tá vendo esse controlezinho aqui? Tem esse botão verde, olha só. Tem uma luz verde que é acesa, ó. Não sei se vai dar pra galera ver. E tem um botão verde. Acho que provavelmente quando você aperta... Ai, meu Deus! Que isso! Mas eu acho que como eu apertei rápido, Saiu pouquinho. Eu quero que saia pra cobrir o chão de fumaça. Vamos testar direito, então? Então, pera. Sai daí da frente. Que agora chegou a hora da gente jogar a fumaça no chão do quarto todo. Vou colocar aqui, mirado pra lá assim. Preparada? Preparada. Vamos lá, vou apertar um pouquinho primeiro, ó. Ó, soltei um pouquinho. Olha isso! Deixa eu apertar. Mas é estranho, porque era pra fumaça tá indo pro chão, não era? É, ela tá subindo. Vai, aperta um pouquinho. Vê se você faz diferente. Vamos fazer assim, um desafio. Aí já fechou o olho, eu vou apertar por cinco segundos e a gente vai ver depois como que vai estar. Tá, então vai. Três, dois, um e vai! Um, dois, três, quatro, cinco. Parou? Tá saindo um pouquinho ainda. Que tanto de fumaça! Mas, mas eu acho que não era pra ser assim, meu bem. Por que ela tá subindo? Pois é, não era pra ela tá subindo. Será que tá com defeito? Pode ser, porque era pra ela ficar lá embaixo igual a gente. Era pra ela tá só lá embaixo assim, igual a gente. Eu não sei, olha, embaixo tá praticamente sem fumaça e em cima tá cheio de fumaça. Aqui tá com muita fumaça. Que estranho. Pera, me empresta, deixa eu ver. Vamos ver se daqui a pouco ela começa a arrumar. Deixar ligado um pouco. Alô! O quê? Você já pensou uma coisa? Será que a sua fumaça é gelada lá embaixo? Eu não tô sentindo essa fumaça gelada. Deixa eu ver. Vai, põe a mão, vamos testar, vai. Ai, meu Deus. Só um pouquinho. E aí? Ué, não é gelada não. Sério? Pera, vamos testar, ó. Vamos soltar um monte agora. Não. Não, tira a mão, tira a mão. Deixa sair, deixa encher. Eu acho que ela vai descer pro chão. O certo é ela descer pro chão, não é? Meu Deus, não tá descendo. Meu Deus do céu, amor. Será que isso é normal? Amor, tá enchendo de fumaça o quarto, amor. Não era pra ser assim, não. Meu Deus, ela tá subindo muito. Ela tá enchendo o quarto de fumaça. Será que se a gente tiver assim, ó, um ar, ela vai gravar? Não, amor, ela já era pra ela tá indo pra baixo. Olha isso, tá enchendo de fumaça. Tá ficando difícil de ver as coisas. Tá difícil de te enxergar. Mano, o que que tá acontecendo? É, amor, eu não sei. Tá tudo turvo, galera. Isso aqui não é a imagem da câmera que tá ruim. Tá tipo assim, realmente difícil de enxergar aqui dentro. Mano, que coisa estranha. Eu tô entendendo, não. Não era pra tá assim. Olha como que já tá o quarto, galera. Pior que eu acho que é assim mesmo. Ai, meu Deus, não era pra tá assim. Segura a câmera pra mim, amor. Eu acho que a gente apertou errado. Eu vou apertar de novo. Tá descendo? Não. Como assim não tá descendo? Tá ficando aqui, ó. Ela tá só subindo. Ela não tá descendo a fumaça? Não. Nossa, apertei. Não tô soltando, amor. Não tô soltando. Meu Deus, tá com muito. Olha isso, não dá pra enxergar. Chega. Amor, vamos sair daqui. Vamos. Vamos sair daqui, deve estar acontecendo alguma coisa com essa máquina. Vê, amor. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Vamos sair de casa. Mãe, vamos sair de casa. Olha lá, meu quarto tá saindo fumaça, olha isso. Que que é isso, gente? Tá saindo fumaça. Que que é isso aqui? Olha o tanto de fumaça. Que que tem? É porque eu comprei uma máquina de fazer aquele vapor de gelo seco. Ou era pra ser de gelo seco. Só que aí não caiu. Era pra fumaça toda só no chão. E tá cheio de fumaça no quarto agora. Mas tá certo aí. Por que tá certo? Você não comprou uma máquina pra fazer fumaça? É, mas não era pra fumaça tá caindo no chão? Não, né? Fumaça cai no chão. Fumaça fica na fumaça. Ah, então é assim mesmo que funciona? Eu digo que é, né, gente? Então isso é normal. Essa fumaça toda... Não, né? Não é normal. Mas uma máquina de fumaça tem que fazer fumaça, né? Amor, faz todo sentido. E a gente tava achando que tava errado. Que a fumaça, sei lá, era pra tá descendo no chão. Mas é porque a gente pensou. Porque a fumaça de gelo seco, ela fica só no chão. É, a fumaça de gelo seco, ela começa a cair só assim. Fica no chão. Fica no chão, fica no teto. Fica em tudo. E vai pra ele dar sua quarto inteiro. Vai ficar com esse cheirinho assim? Ah, mas esse cheirinho é gostoso. Brenda as suas rolagens. É, amor. Eu acho que a gente fez um escândalo à toa. Não, mas realmente parece... Olha isso, galera. Dá pra ver. Quando a luz bate, dá pra ver que tá esquisito. Tá tipo turco. Mas é porque realmente, amor, faz sentido. Agora que eu tô parando pra perceber. Essa máquina de fumaça, ela é tipo aquelas que tem festa. É verdade. Aquela... Sabe quando você entra no aniversário de alguém? E aí o lugar tá todo cheio de fumaça, assim? Eu acho que é essa. Sabe qual é a diferença? É porque tem luz colorida. Ah, e a gente tá sem luz colorida. Vamos fazer uma festinha aqui dentro? Meu Deus do céu. Então vamos fazer mais fumaça. Fechar a porta também. É, galera, a gente já tá dando mole. Na verdade, é normal essa fumaça toda. A máquina, na verdade, foi feita pra isso. Olha isso, galera. Gente, é muito legal, sério. Deixa eu apertar. Calma, é porque eu não sei se pode ficar apertando por muito tempo. O que você acha? Não sei, não sei como é que funciona. Eu comprei máquina de fumaça achando que era aquela fumaça do gelo seco. Mas agora que eu parei pra pensar. A fumaça do gelo seco não é fumaça. É um vapor. É verdade. Eu acho que é um vapor, porque é gelado ou não. E a fumaça. Ou é uma fumaça. Enfim, galera, eu já não sei de mais nada. Eu sei que essa máquina que eu comprei não tem nada a ver com a máquina que eu queria ter comprado. Mas ela é legal também, entendeu? Você tem noção que a gente ia fazer todo mundo sair da casa e do prédio. Achando que, sei lá, tava pegando fogo. Achando que tava queimando alguma coisa de errado. Eu pensei que tava pifando, sei lá. Eu não queria nem encostar mais nessa máquina. Eu tava com medo. Quase que a gente fez todo mundo ir embora de casa. Por um alarme falso, porque a fumaça realmente é assim. Ah, vamos apertar mais esse negócio. Pera aí. Deixa eu apertar mais. Tá, aperta um pouquinho também, vai. Um, dois, três. E vou pôr o pé da câmera, vai. Olha, galera. Dentro da fumaça. Vocês tão dentro da fumaça. Muito legal. Veio, isso é muito legal. Faltou só as luzes coloridas, só que eu não tenho. Será que o flash funciona? Não. Mas é legal. Sabe o que a gente pode fazer? Usar essa máquina de fumaça pra fazer trollagem. Imagina a gente fazer trollagem com a galera. Com alguém, sei lá, com minha mãe. Com meu pai. Com minha irmã. Com meu irmão. Com essa máquina de fumaça. Dá pra trollar muita gente com fumaça. Pera aí. Segura, segura. Eu vou ficar com a máquina na mão. 3, 2, 1 e vai. Amor, eu amei essa máquina. A gente vai fazer muita trollagem com ela. Pera, vamos lá pra sala? Porque aqui agora tá cheio de fumaça. Vamos lá pra sala pra eu falar com vocês direito. Olha a diferença, galera. Que agora tá dando pra ver tudo direitinho. Eu acho que essa foi uma das melhores aquisições que eu já fiz, amor. Galera, é o seguinte. Esse vídeo foi um pouco mais rápido mesmo. A ideia era mostrar mesmo a máquina. E era pra ser uma fumaça no chão. Mas a gente descobriu que essa máquina é mais legal do que a gente imaginou. Eu vou usar essa máquina pra fazer algumas trollagens aqui em casa. Vocês deixarem muito like nesse vídeo, demorou? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Pra você não perder essas trollagens que eu vou fazer, hein. E me segue lá no Instagram. Que eu agora vou fazer várias brincadeiras com essa máquina de fumaça lá no meu Instagram. Né, amor? Vamos lá? Tá preparado? Dá pra fazer tanta coisa com essa máquina, gente. Tanta coisa. Eu já tô tendo várias ideias também, velho. Eu já tô tendo várias ideias. A gente tem que anotar, amor. E, gente, se vocês tiverem alguma ideia, comenta aí. Exatamente. Comenta o que a gente vai fazer. Agora vamos lá brincar com a máquina? Vamos. Vamos lá que a gente vai brincar com a máquina, galera. Me segue no Instagram que agora eu vou brincar com a máquina e vou postar tudo lá no meu Instagram. Demorou? Tá começando a chegar fumaça aqui na sala também, hein. Olha isso, galera. Vai lá, entra lá na fumaça. Uh! Agora é eu, galera. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.